E a partir de hoje, a vacina contra a Covid-19 vai estar na rotina dos postos de saúde. Pessoal, você não tomou a vacina contra a Covid ainda? Luan Martins, eu volto contigo. Ô Luan, é um puxão de orelha. Nós já estamos até na quarta dose. Tem gente que não tomou nem a primeira, hein Luan? Bom dia pra você mais uma vez. Oi Rodrigo, bom dia novamente. Exatamente, viu? Tem gente, nós já estamos na quarta dose e tem gente que não tomou nem a primeira, viu? E aqui em Campo Grande agora os locais passam a ser fixos, viu? Então, tanto o horário como também os locais, então, vão ser os mesmos agora durante os próximos meses, viu? Só lembrando que aqui na cidade e em todo o Brasil, as crianças a partir dos cinco anos já podem tomar a primeira dose e logo depois elas já ficam sabendo quando vão tomar a segunda dose, porque depende também do modelo que ela vai tomar de vacina, viu? Lembrando também que a segunda dose e a terceira dose já está disponível pra quem tem doze anos ou mais com comorbidades e também pra população em geral, a terceira dose a partir dos dezoito anos. Já a quarta dose é pra pessoas acima dos cinquenta anos de idade, trabalhadores da saúde e pessoas que também sejam imune e comprometidas a partir dos dezoito anos de idade. Agora, se você quer saber aonde você pode vacinar e também o local, o horário que você pode vacinar, você pode entrar no site da Prefeitura de Campo Grande, que é o www.campogrande.ms.gov.br. Você pode entrar na aba lá da CESAL, que é a Secretaria Municipal de Saúde, e lá vai ter todos os horários e também os locais de vacinação aqui na capital, viu? Rodrigão, você já tomou a sua vacina? Já tomei minha vacina, tomei duas doses de adiância, sem se vir a terceira, vou tomar a terceira, a quarta, pra ficar bem, né, Luan? Você tomou qual? Tomei as três, viu, Rodrigão? As três, AstraZeneca. AstraZeneca? Então já já chega a quarta dose pra você e é isso mesmo, é um puxão de orelha pra quem não tomou ainda. Se a vacina fosse paga, viu, Luan? Teria muita gente reclamando. Bom trabalho pra você, obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Tchau, tchau.